Em um vídeo anterior, nós deduzimos esta fórmula para a derivada da transformada de Laplace. Neste vídeo, nós vamos obter algumas fórmulas para derivadas de algumas funções que serão úteis no futuro. Então, inicialmente, calculemos a transformada, os inspirados nesta forma que está aqui, de t vezes z na 3t. Então, é claro que, olhando para esta forma aqui, nós temos que n é igual a 1 e f de t é n na 3t. Então, isto aqui deve ser igual a menos derivada com relação a f da transformada de Laplace de e na 3t. Ou seja, isto aqui é menos d derivada com relação a s de 1 sobre s menos 3, que é igual a menos 1 sobre s menos 3 ao quadrado. Vejamos mais um exemplo. Calculemos a transformada de Laplace de t vezes seno de uma constante k vezes t. Então, aqui nós temos menos derivada com relação a s, porque n é igual a 1. E agora, a transformada da função seno de t, seno de kt, que é k sobre s² mais k². elevado ao quadrado. Isto é igual a... Tem um sinal negativo que cancela com este. Então, eu tenho aqui em cima 2s vezes k, dividido por s² mais k² elevado ao quadrado. A partir desta fórmula, nós podemos obter recorrentemente a transformada de Laplace de t² vezes seno de k vezes t. Bom, isto aqui pode ser encarado como transformada de Laplace de t vezes t seno de kt, que é igual a menos a transformada de Laplace de t vezes seno de kt, que nós calculamos no exemplo 2. ou seja, isto aqui é igual a menos derivada com relação a s de 2s vezes k dividido por s² mais k². Tudo ao quadrado. Isto é igual a menos 2k dividido por s² mais k². vezes 2s vezes 2s vezes 2 dividido por s² mais k² ao cubo. Vamos colocar todo mundo sob o mesmo denominador. Ou seja, isto aqui é igual a 1 sobre s² mais k² ao cubo. E aqui nós temos, então, menos 2k vezes s² mais k² mais... Agora nós temos 8k vezes s². Isto é igual a... Isto é igual a... Isto é igual a... Vamos colocar aqui já todo mundo sobre s² mais k²... e aqui nós temos... menos 6... ou perdão, mais 6... k² menos 2 vezes k³. Ok? Então, esta é a fórmula para transformar de t², quadrado, k¹ seno de t.